Então, nós hoje vamos fazer alfajó. Essa receita não é minha, é da minha nora. A gente vai fazer de creme de avelã, recheado com creme de avelã, com beijinho, esse beijinho aqui é só o leite condensado e o coco, e doce de leite, recheado com doce de leite. Então, como que vai ser feito? A gente pega a bolachinha, são só bolachas Maria, e aqui estão os recheiros, o doce de leite, o creme de avelã e o beijinho pronto. Então, agora é só rechear. O de beijinho, a gente vai fazer o seguinte, a gente pega, coloca o beijinho na bolachinha, coloca bastante, não pode ser com miséria não, tem que ser bem encheadinho. Pega os palitinhos, ó, os palitinhos, coloca, aqui eu vou colocar dois, porque esses palitinhos aqui são meio frágeis, sabe? Então, tem que ser dois. Pega a outra bolachinha aqui, ó, e coloca. Aí você aperta aqui, no meio, e vai saindo pras beiras, pras beiradas. Aí você vem com mais um pouquinho e alisa com a faquinha aí, pra ficar legal, fica bem acabadinho. Aí você preenche aqui, ó, um lugarzinho onde não tem. E pronto. Depois é só fazer a cobertura. Esse aqui é o de beijinho. Esse aqui, eu tô com a minha mesa forrada com papel manteiga, passado um pouco de óleo, até pra não grudar. A cobertura que eu vou fazer é com chocolate fracionado. Esse aqui é óleo. Eu comprei assim de pacote, aí depois eu vou derreter pra passar os biscoitinhos, né, as bolachinhas aqui dentro. O de Nutella, ó, dizem que não pode falar a marca, né? Mas a gente esquece. Ó, você passa o recheirinho. Passa bem, pega a bolachinha. Ah, eu esqueci os palitinhos. Ah, meu Deus. Isso acontece, viu? Acontece nas melhores famílias. Coloca o palitinho. E recheia. Passa. Faz o acabamento. Ai, que essa faca tá muito melocada. Faz o acabamento. Passa direitinho aí. Passa direitinho aí. Pronto. Olha só. O de prêmio de avelã. Aí você coloca lá em cima do seu papel. Pega outra bolachinha e vamos fazer com doce de leite agora. Recheia. Com doce de leite. Põe bastante doce de leite. Pega mais palitinho. E coloca. Põe a outra bolachinha. Pressiona aqui, ó. Pronto. Agora a gente vai passar a faca. Pra ajeitar tudo no lugar. Olha só. Eu já experimentei, viu? É uma delícia. Vocês devem fazer aí na casa de vocês. Aí eu resolvi fazer aqui. Pra mostrar pra vocês como é gostoso. E é simples de fazer. A criançada vai gostar. E vai agradecer. Olha só. Então eu volto depois com o chocolate derretido. Pra gente poder cobrir todas essas bolachas. Vamos fazer o restante, tá bom? É isso aí. Voltei, gente. Com os alfajores. Aqui tem o meu chocolate derretido. Eu derreti em banho-maria. Porque eu tô sem micro-ondas. Aqui, ó. Já tem vários deles que eu já fiz. E agora eu deixei uns aqui pra fazer junto com vocês. Então vamos lá. Esse aqui é o de beijinho, né? É simples fazer. A gente segura. Pega um... Pega aqui, né? O chocolate derretido. Joga. Passa tudinho em cima dele. Dos dois lados. Eu tô com papel manteiga aqui forrado em cima da mesa. E passei um pouquinho de óleo. Você pode passar manteiga também, né? No papel manteiga. Ou se você não tiver papel manteiga, você pega um refratário, uma assadeira, um prato, uma travessa, sei lá. Unta com óleo ou com manteiga, que é pra eles não grudarem, ó. Aí depois que tá assim, você coloca lá pra esfriar. Entendeu? A mesma coisa com os outros. A gente faz a mesma coisa. Dá um banho neles. Então, meu, tá soltando o palito. Porque ainda não tá bem firme. Vou segurar aqui. Aqueles lá, eu já fiz. Eles já estavam bem firmes. Ó. Agora você deixa escorrer um pouco. Pega. Tá vendo? E põe no papel manteiga. Pra... Pra poder endurecer o chocolate. Mesma coisa... É com esse de avelã. Passa o chocolate. O meu todo. Não é difícil. No instantinho você faz. Se você tiver criança em casa, você pode pedir ajuda pra eles. Eles vão amar. Fazer isso junto com você. E depois comer, lógico. Prontinho. Agora eu coloco aqui. E é só esperar. Esperar. É, esfriar, né? Pra cada um, eu fiz um jeito, né? Por exemplo, esse de avelã, eu vou pôr ninho aqui, ó. Vite em pó, né? Aqui em cima. Só pra gente poder diferenciar no meio de vários, né? Qual que é. Esse aqui, que é o... O de doce de leite, eu tenho aqui uma paçoca. Paçoquinha mesmo. Eu peguei, triturei ela assim, ó. Um pozinho. Aí... Põe aqui em cima. Esse que é de beijinho, eu decoro com o coco. O coco ralado. Mas, infelizmente, eu esqueci de deixar o coco. Eu fiz tudo no beijinho e esqueci de separar uma porção pra poder decorar. Então, eu vou deixar ele sem nada. Que é pra poder distinguir, né? Que aquele ali é o de beijinho. Então, tá aqui, ó, gente. Fica muito bonitinho. Tá vendo, ó? Que bonitinho. Você pode embalar nos saquinhos, se for pra festa. Viu? Fica uma gracinha. Uma gracinha, ó. E as crianças vão gostar. Com certeza. Né? E fica muito bom. Quer ver? Vou compartilhar um aqui pra vocês verem. Deixa eu pegar um aqui. Ó, ele fica bem crocante, ó. Como ele fica bonito por dentro. Viu? Fica muito saboroso. Muito gostoso. Façam. Vocês vão gostar. Aí, depois, vocês me dizem aí o que vocês acharam. Tá bom? Então, é isso aí. Deixa um joinha. Curte. Compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.